E agora chegamos ao ápice desse desafio O momento que a gente estava mais esperando Você agora está contra o seu pretendente acunhado Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Vamos demais! Eu sou o Pepe Figueiredo O vídeo de hoje está muito top Galera, é o seguinte Estamos aqui com os piões abeia Fala, B! Fala! Vamos ou não? O de Maribondo e o Adler Que já está quase virando o integrante do canal, né? Preciso de umas aprovações aí Principalmente desse camarada aqui Precisa, não está precisando Hoje é um desafio com os piões abeia Mas não é um desafio tão simples Temos aqui um garoto que tem muitos ciúmes da irmã E temos aqui um camarada que se diz pretendente Então é o pião abeia X possível cunhado Galera, hoje a gente vai fazer um desafio A disputa é entre os dois? A disputa vai ser entre todos Mas existe uma disputa no particular Entre pião abeia e possível cunhado O que você está achando disso? Eu acho que é doido demais Meu Deus, estou entretando A abeia, você está proibido de gravar agora com canivete Porque você toda vez fica no canivete Aqui, ó Você trouxe! Não, já vou confiscar Não, não O que é confiscar? O que é me confiscar? Seguinte, presta atenção Vocês estão vendo que o pião abeia Está com uma câmera aqui na cabeça Lá no fundo Tem uma égua pampa Que está bem lá no fundinho Bem beleza Só esperando E a galera já vai entender Qual que vai ser o desafio É um desafio de tempo Quem fizer o menor tempo Ganha Quem fizer o maior tempo Perde Enquanto isso O pião que está chegando ali agora Já está desatento E já está perdendo ponto Com a galera E com o cunhado É, você vê Beleza? Então, ó O participante vai começar daqui O pião abeia está aqui, ó Ele vai sair daqui Vai ter que correr até lá na pampa Buscar a pampa Montar nela Voltar nela até aqui Amarrar ela Deixar solta Faz do jeito que quiser Nesse tronco Passa por debaixo aí, Lud Para mostrar Tem que passar por debaixo Pelo primeiro E por cima pelo segundo É Já faz a prática aí Não, não fui Vai por cima Aí, ó Senhora Lud Fã clubes Por favor Passa um meme Não, não Corta o biel Não, corta não Ah, não Vou começar com o biel Que tombaça Não presta atenção Vou explicar Por favor Espera, espera Por favor Sai daqui Vai lá Pega a pampa Volta Deixa a pampa Por baixo Por cima Não cai igual a Lud Ah, não Pedro Volta Pega a pampa E fecha As três egos Que estão aqui No terreiro Zumbi Anitta E bailarina Naquela baia de trás Na hora que a terceira égua Passar por esse poste aqui Dá o pause No tempo Combinado? Está entendido? Não vale roubar Não vale roubar No tempo Quem está com o celular Por favor Antônio com o celular E no final A gente vai contar As prendas para a galera Que vai ter aquele desafio Principalmente entre Pinhão Abeia e Adriana Não dá um desconto Vai Primeiro desafio Pinhão Abeia Pinhão Abeia Você está preparado Para o desafio Você que começou Como dançarino De Tik Tok Que é um grande Pinhão ultimamente Valendo para o Pinhão Abeia Tempo na tela Com o rostinho mais lindo Do Brasil Do Pinhão mais bonitinho 3, 2, 1 Valendo Pinhão Abeia Já foi mesmo Tem que montar na pampa Hein filho Quero ver Quero ver a montada Caramba Solta a pampa Por baixo E por cima Boa Pinhão Abeia Tem que pegar Sua égua agora Tem que montar nela E tem que fechar As duas Tem que ser as 3 Lá atrás Hein Abeia E não adianta Reclamar não Ninguém atrapalha ele não Fecha a porta Lá Pinhão Abeia Vamos ver Abeia Nossa senhora É agora que você se prova Pinhão nesse desafio Meu amigo Acho que agora vai Abeia Tem a chance Nossa senhora Entra Vai Perdeu o Anitta Nossa Você mandou mal demais Abeia E Foi Sem roubar Sem roubar Sem roubar Sem roubar Sem roubar Sem roubar Não O que você achou do seu tempo Foi bom ou foi ruim Acho que na corrida Foi mais ou menos Indo pra cá foi boa Aquele ali foi bom Só Deu agarrada Deu agarrada Deu agarrada mesmo Deu agarrada O que você achou do tempo dele Você achou que foi um bom tempo Ou foi um tempo mais ou menos Assim não foi um tempo ruim Mas dava pra ser melhor É? Entendeu? Dava Dava pra ser mais rápido Seguinte Pra ficar legal O próximo vai ser você Depois vai ser eu E por último O pretendente é cunhado Adriano Diretamente de Raul Soares Esse boné aí Esse estilo aí É pra conquistar a morena Que você tá usando Ah tá Que é peão Que é peão Bruto Não usa o boné assim não No máximo O boné é pra trás Igual o meu assim Então você é o próximo Antônio? Aham Então dá o tempo pra Lute Quanto tempo já você fez? Aham sete Sete? Sete minutos Que isso doido Meu filho não durou isso tudo não Aí você ia perder Foi quanto Antônio? Falou que em um e quarenta e seis Um e quarenta e seis Tira um print aí pra nós Tirei já Tirou o print Pra Lute Adriano corre lá e tira as egos da baia Fazer em favor Na correria Adriano Na correria na atividade Na atividade Que isso? Ah vai deixar a ego lá Boa pior uma beia Uma beia é o cara Eu pensei que a beia caiu Mas só eu que sou O que você tá botando Esse boné na minha cabeça? Eu não preciso usar Pra quê? Pra mim colocar a cama na minha cabeça Ah sim A egoada já saindo ali galera Olha só no pique hoje É Naquele pique e naquela pegada Eu tô machucado velho Minha costa tá machucada Por quê? Você é jogador? Aí você quer mentir pra quem? Então você vai ver como é Que eu vou ir na passada Você vai na passada? Vou na passada Chega igual galinha Eles acham que é passada Tempo! Ele que é Antônio Lucas O Instagram dele é O Antônio Avelar Ele que começou como TikToker E agora Grava vídeos para o YouTube Na roça e no Instagram Ele se alonga Ele que é maravilhosamente lindo Ele que tem uma câmera na cabeça Ele é um baita jogador Manda um beijo pra Morena Um salve pra ela Tempo para Antônio Avelar Em um, dois, três E foi garoto Que isso, mano? Ah não, Antônio Joga sério Nossa senhora Muito bom Por baixo ou por cima? Caramba Que tempo excelente Lembrando que tem que ser as égo Tudo, hein, meu amigo Zumbi Zumbi, velho Duas já foram Só falta uma Ficou uma Ficou uma Ficou uma Ficou uma pra trás Tem que voltar tudo Nossa senhora, galera O Antônio estava fazendo Um bom tempo E foi Esse pico Nú O que vocês acham? Você acha que deu Antônio ou Pedro? Uai Por enquanto eu acho que deu um Deve ter Deu bem comparado Deixa eu parar essa câmera aqui pra nós Eu acho que Antônio foi um pouquinho mais E você? O que você acha? O seu tinha sido quanto, Avel? Quarenta e seis? Quarenta e dois Quarenta e dois? Vamos olhar ali depois Um e quarenta e seis Avel foi um e quarenta e seis Vou olhar, vou olhar Quarenta e seis Quarenta e seis O O de Antônio, pode mostrar pra galera, vai Um e trinta e um Caramba, mano Ah Antônio, por enquanto Atingindo a primeira colocação Vai Dá um negócio aqui pra nós Esse treino de tocar as égo pra dentro Aí parece que é fácil É difícil É difícil que é todas, né Ao mesmo tempo Deixa eu tirar as é de uma Deixa eu mostrar o do Avel pra vocês, ó Aqui, ó O da Avel foi um e quarenta e seis Um e quarenta e seis O do Antônio, um e trinta e um O negócio tá bem disputado aqui, hein É Ó, deixa que Agora Você tá ligado que agora é o patrão aqui, né Quem? O patrão aqui, né Você vai ser o último Porque a disputa sua é pessoal com a Avel hoje Beleza Você tem que se provar A carinha do Gerardo, deixa eu ver Gerardo Tempo para o Pepeu, vai Tempo para o Pepeu Eu não sou narradora Para ele que também começou como dançarino de Tik Tok Diretamente de VH em Rio Casca Como que é a jogadinha? Faz essa jogadinha pro pessoal ver Faz a jogadinha Isso não é coisa de peão fazendo É sim Ah, rapaz Deixa que masculinidade fraca Faz aí, Pepeu Não, vai cagar no moto Ah, tô nem se reparando Coloca essa dancinha então Faz essa dancinha Deixa que masculinidade fraca Então, ó Então, eu vou começar aqui, ó Vocês estão falando de jogadinha Mas é que vai ganhando vocês, hein Ah, vai Será? Você tá confiante? Eu tô confiante que eu ganho Pepe tem mais Tem um pouco menos de agilidade do que eu Então, vamos Não, não, não Tô passando na rede Vamos, tô passando na rede Tá, 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 tá Obrigado 3, 2, 1, vai, então Você fala Em nome do pai Do filho Do 3, do 2 e do 1 Já Está pegando a pampa Ih, vai montar aí Tá enrolando Ixi, montou, montou E o pinhão tá bom Ó, bate, bate Ó, saiu bem Ah E o pinhão tá bom E o pinhão tá bom Ixi Falta mais duas Já fechou a primeira Ixi 1, 2, 3 E para o tepão Não precisa nem você Já deu pausa? Já Porque aqui é pinhão bruto Aqui é pinhão bruto A carinha dele é Quanto você acha que você fez? Quanto você acha que você fez? Ah, 1 minuto no máximo 1 minuto e pouco Olha que lindo É, rapaz Tá latindo muito Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra aí pra nós Deixa eu ver Pô, fala aí Fica desumilde Fica desumilde Foca aqui, Willi Tirando 1, 3, 3 Fica menos habilidoso que ele Não, não, não Não falou? Não, não, não Você foi desumilde Você tava falando aí Que ele não ia conseguir Até agora, velho Você foi desumilde Não, não, não Ah, saiu Eu tava falando Que você é um pouco Menos ágil que eu Entendeu? Eu sou mais pesado Não, eu sei É por isso mesmo É até porque Na hora que eu montei aqui Eu fui mais rápido Na hora que não Mas o que você ganhou Minha habilidade, pinhão É isso que eu tô falando Mas aí Desculpinha Desculpinha Mas aí Na velocidade De você fechar a zero Você foi muito mais rápido Entendeu? É isso aí que você ganhou Desculpinha Desculpinha Achei Eu tô zoando Você foi muito bom Pião Na minha opinião Você também foi muito bom Pião E agora chegamos Ao ápice Desse desafio O momento Que a gente tava Mais esperando O tempo do pião A B É 1,46 Tempo dele Tempo do pião É 1,46 Vem cá pião Vem cá meu amigo Você agora Tá contra O seu pretendente Acunhado O que você tem a dizer Sobre Antes dele realizar O desafio dele aqui Não Ele que sabe O tempo Que ele faz Ele que sabe Ele que sabe Põe no bolso Põe no bolso Antônio Você tá no tempo? Tô no tempo Até eu vou ficar no tempo Pra não ter esse negócio De roubar Não, você é bom pra roubar De tempo Ih, a carinha dele Que é um Humilde Preparação Como é que tá Dá um bom né Isso Dá um bom né Qual que é a expectativa Pra esse desafio Que eu vou ganhar Eu sou melhor Eu sou melhor Posso não ser Menina minha cabeça Eu sou melhor Você vai ganhar De pepe então Tempo para a Adria Já tá gravando aqui já? Já Em 3,2,1 Foi garoto Boa Ih Ele é rápido É É É É É Eita Comediu Ixi Já montou Essa é da pessoa Quase que eu fui Tentar lá Por baixo Por cima Pega a égua Pega a égua Agora tem que fechar as três Banhada Banhada A rédea 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 Tá na boca Da égua Ixi Não conseguiu Ajeitar a rédea Será? Não consegue Acho que não Nossa Nossa Ele errou a rédea Nossa Ele tá tentando Consertar Conserta a rédea Senão você vai conseguir Fechar essas éguas Não Conseguiu Agora conseguiu Deixa eu ir Nossa senhora Assim Ixi Adrian Caramba Mano Vai 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 Ixi Nossa senhora Ele que quer se provar Pião Pra todo o Brasil Pra ser digno de namorar A maior Amazônia do Brasil A beia rainha Nossa O Adrian Se enrolou Galera O Adrian Tá se enrolando Põe um monte cada vez Vai lá Nossa O tempo dele Meu Deus do céu Tá ótimo Vamos embora Não desiste não Pra parar não Você não pode desistir Aí ó Já botou a primeira Vamos embora Aí ó Foi sozinha Pra você ó E Tuff Nossa Aí meu colega Vem cá O que você tem a dizer Do seu tempo Eu fui horrível Você acha que você foi uma bosta Que isso Não Você não pode falar Que você é uma bosta Quantos tempos você acha Que ele fez a beia Acho que Acho que eu perdi Acho que sete Você acha que você perdeu Perdi E você O que você acha Eu acho que ele deve ter feito Um em quarenta O Adrian Um em quarenta Acho que ele fez um pouquinho Só mais que eu Também Um em quarenta Um em quarenta e cinco Eu também Que isso gente Ele errou demais Como que ele fez Só um em quarenta Um quarenta Foi a beia Ai Não é assim Ah Tempo do Adrian Dois e quarenta e dois Vamos Você é um merda Que isso a beia Você é meu cunhado Nossa Eu não deixava Mano Cunhado A minha câmera A minha câmera A minha câmera Fiquei bolado Que isso a beia Não, não, não Canivete não a beia Não, não, não a beia Não, canivete não a beia Só desgama Canivete não a beia Sai Sai canivete Ó Ele tá arrancando canivete Pra você Ele tem que aceitar Uma hora ou outra Que ele mexer no cunhado De qualquer jeito Querendo ou não Aí Aí Cunhadão A beia A beia A beia Não corre com canivete Na mão não A beia volta aqui Volta aqui a beia Ó a beia Você me respeita Não corre com a cunca Ó Larga esse pau a beia Larga esse pau A beia Larga esse pau Não, larga esse pau Já deu Guarda o canivete Não, já Eu vou Calma aí Ó a toa Me ajuda aqui moço Acertei 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 no seu pé Então me dá esse canivete aqui Na minha mão agora Então Você não vai brigar com o canivete não Aqui Ah Vocês dois Eu vou deixar os dois ficarem resolvendo Eu não vou ficar atrás de criança não Olha lá Ó a beia Quem que é o melhor peão? Medroso Não brota E aí porque eu te amo de cunhado Vem cá Cunhado Vem cá Cunhado Cunhado Nossa senhora Olha a trita Adra Eu vou te dar a chance Antônio Dá esse canivete aí Dá esse canivete Não, não Não dá esse canivete não Vou te dar a chance De escolher qual prenda você quer pagar Aqui, cuidado com o celular Um vai carregando o outro Hein? Gostada na cara Gostada na cara É que eu já tô meio razãozada Já, então Aí, ó Escolha a bosta que você quer Não, mano Não é a beia não Não, é o C Meu filho, desafio é o C contra a beia É o C contra a beia Isso é um ovo Aqui, a boia Ó, um aqui, ó Aqui, ó Não, tem que pegar uma mais C Você é doido Você tem uma olhinha Põe aqui Ah não, viado Vem embora Ah não, viado Tá doido Não, pode virar Não, tira a camisa Não, não, tira a camisa Aquilo lá tá muito mole, viado Tira a camisa Aquilo lá tá muito mole, sem brava Tira a camisa Não, troca, por favor Tira a camisa Vambora, aqui eu tô me estressando Eu vou pegar essa bosta Pelo menos só a boca Vambora Aí a beia gosta Pra poder descontar Todos os seus segundos de raiva Não, de longe Cara, que de longe É, ué, você fica assim Não, não, não Então, Antônio Parado Fecha Não, de longe Não, não, pra lá Pra lá, pra lá Não, então de longe Fica lá Fica lá Ah, tá correndo Não, ó De lado, de lado Mão pra trás Mão pra trás Fica lá Não, fica de perto Não, não, não Não, não, não Dá aqui, ó Para, para aí Então para Então fica de frente Fecha o olho Ah, tira a mão de mim Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho, Adria Fecha o olho, caralho Ah, não, Adria Deixa eu falar Você não vai sair do lugar Você vai ficar quieto Deixa eu falar Você vai ficar quieto E eu vou segurar ele Tá, tá bom? Ah, pode ir Oh, que distanciar Você não vai acertar Não, não, não Vai, velho Fecha o olho, Adria Fecha o olho Não, não Não, não, Adria Não, não, não Não, não, não Não, não, virado Tem uma mais seca Não, mãe Tá doido Que roubo Ô, Zé Se você abrir seu olho É bosta dentro do seu olho, Zé É, mano Segunda chance, velho Nossa Corre, não Fica de longe Não, Adria Sossega aí, velho Na moral Na moral Aí vai Fecha o olho Fecha o olho Nossa Não vai devolver Não, é óbvio que não Meu cunhado, né, cara Galera, vai aparecer mais desafios legais como esse Pra vocês continuarem acompanhando o canal Tem vários vídeos aqui A gente tem dois vídeos por dia Da nossa estrapalhada da roça Dos nossos dia a dia de lida Então já arrebenta o botão de se inscrever, tá bom? Deixa aqui ideias de desafios pra gente trazer pro canal também Beleza? Lembrando a nossa próxima meta aqui 450 mil inscritos Vai vir um novo animal aqui pra fazenda Fechou? Até a próxima Um, dois, três e Rebenta, botão! Um, dois, três e Um, dois, três e Bye! Tchau.